Começar o programa assim é bom, porque a gente vai ver logo o diretor passando com o sexto de promoção do agora premiado. Negócio aqui vai bombar. Assim é que é bom. Assim que a gente começa a não bombar não, né? Ok, até a gente não tem nada a ver, porque eu já estou fazendo premonição errada. Né, diretor Ivana Simense? Estamos de vermelho hoje. Estamos de vermelho hoje, um ótimo dia para você. Um ótimo dia para você também, você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 10 horas e 56 minutos e a gente está começando mais uma edição desse programa que é feito para você, com você e por você. E é nesse momento que eu mando um beijinho, coração de paz para todo mundo. Sempre essa pena, né, do Rui, né, Rui? Sumiu até o TP, Rui. Arruma aí. Voltou já. Olha, você que tem de outro lado acompanhando a gente, estamos aqui, estamos ao vivo. Um ótimo dia para você que também está ligado conosco pelo nosso Facebook. O Facebook que agora tem até matéria especial pelo Facebook. Então você que tem de outro lado já sabe que está assistindo o programa, o programa foi para o intervalo, corre lá no Facebook, porque tem matéria só para quem está acompanhando a gente no Facebook. Então a gente cerca aqui por todos os lados. É igual água ao redor de uma ilha. Fica ligado você que tem de outro lado, viu? A gente tem vídeo fã hoje. No nosso vídeo fã de hoje nós temos a Cristiane, o Yuri, a Daphne e o Brian. Gente, só nome chique. Lembrando minha professora de inglês, a Millie. Millie Ozag, que tem o Brian dela na casa dela, que é o filhote dela. Um grande beijo. Cristiane, Yuri, Daphne, Brian, todo mundo lá do São José. E eles, é claro, mandaram beijos para a gente, para todo mundo. Quando eles mandam beijo, peixe, o coração explode, para Moá, ele está representando, eu estou representando todo mundo, então ele está mandando para todo mundo. Vamos acompanhar o beijo do povo lá do São José, do pessoal lá do São José, agora aqui na tela. Falta para mim. Bom dia, Paz, Paz, Paz! Põe de novo, porque foi tão rápido, coisa boa, acaba tão rápido, né, minha gente? Coloque aí de novo, meu filho, coloque. Coloque aí, gente. Bom dia, Paz, Paz! Ei, tu errou, hein? Erraram meu nome ali. Não erraram não, Carlinhos? Bom dia, Paz, Paz! Marcia Asmar! Falaram errado o meu nome. Bom dia, Paz, Paz! Foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Errou meu nome. Bom dia, Paz, Paz! Mas tudo bem, o que importa é o bom dia. O que importa é que o bom dia não foi errado. Bom dia veio certo. Um grande beijo. É, um grande beijo para todo mundo lá do São José que está acompanhando o programa da comunidade e faz questão de dar um bom dia cheio. Um bom dia efusivo. Um bom dia bem alegre. Muito obrigada pela audiência, todos vocês que estão conectados aqui conosco. Olha só, gente. Agora premiado, diretor. Posso fazer agora? Não, depois. Primeiro eu faço os destaques. Carlinhos, me segue. Siga meus... Não, não pode falar. Me segue. Não pode. Siga meus bons. Olha aqui, minha gente. Tudo bem aí? Diretor está me dando as instruções aqui, por isso que eu estou calada, viu, minha gente? Gente, nós temos hoje aqui um super sorteio que é de festa de fim de ano. Essa promoção vai ser só na semana que vem, é isso? Então, olha só. Vou apresentar hoje os dois kits. É um kit feminino e um kit masculino da loja Reverso. São brindes de fim de ano. Ok? Não serão sorteados hoje esses dois brindes. Um brinde masculino, que é esse aqui que o Rui... É tu que está mostrando o Rui para mim aqui? Não, é o Carlinhos, né? O Carlinhos está mostrando. Esse aqui é o feminino. Eu não posso mexer muito para não estragar a embalagem, mas aqui dentro tem um kit com... Acho que é uma saia, uma blusa. E aqui é um boné e uma blusa para os homens, para os meninos. Porque lá na loja Reverso 92, você tem moda feminina e moda masculina. Tem o VTzinho, diretor? Vamos mostrar o VTzinho? Não. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que nós temos a Reverso 92 no nosso agora premiado, valor de R$ 100,00, para você comprar o presente de Natal para o seu querido, para a sua querida ou para você mesmo, viu? Você que tem aquela roupa de fim de ano que tem que ser nova, inusitada, está aqui a loja Reverso 92 financiando a sua vestimenta de fim de ano. Fica ligado. Para participar é muito fácil. O que você vai fazer? 3307-3950. Esse é o nosso telefone para as promoções. Agora premiado, segredo do cofre, 3307-3950. Quando eu atender o telefone, você vai dizer alô? Não. Quando você atender o telefone... Quando eu atender o telefone, você vai dizer alô? Não. Quando eu atender o telefone, você vai dizer oi? Não. Quando eu ligar para você, você vai atender dizendo Reverso 92. O quê? Repita. Eu adoro isso. Reverso 92. Então, fica ligado. Tem ganhadora do bolo de ontem, o bolo pudim de ontem. Aqui, ó. Reverso 92 vale compras no valor de 100 reais. Ontem teve ganhadora, foi o Lucas, né? Que atendeu o telefone e falou, bolo da vovó Tereza. E ele veio buscar o bolo pudim dele. Mostra a foto aí. É o Lucas de Alcântara Ferreira, lá do Monte das Oliveiras. Que estava todo mundo em casa, estava mãe, estava pai. A gente mandou beijo para todo mundo. Solta a foto do Lucas aí, que eu quero conhecer o Lucas. Que show, Lucas! Parabéns! Eu quero só saber, ele foi o ganhador do agora premiado de ontem, que era o bolo da vovó Tereza, que veio lá do Monte das Oliveiras. Eu quero só saber se vocês comeram e não fizeram uma foto para mandar para a gente. Volta para mim aqui, olha a minha cara de revolta. Vocês comeram esse bolo pudim todinho e não fizeram uma foto? Uma foto? Não é essa, não? E assim? Tem cara de mágoa. Tem essa cara de mágoa. Não fizeram uma foto de gente para mandar para a gente? Não pode chorar muito nunca, parece muito arruga, minha gente. São 37 anos na cara, tem que ficar assim. Né? Aí quando a pessoa... 37! Carlinho, tu não brinca com fogo, Carlinho. Carlinho grita de lá de trás. 47! Carlinho, tu não brinca com fogo, Carlinho. 37, tá? Bem vividos. Trinta e sete, Carlinho. Deixa no intervalo que tu vai ver isso aqui na tua... Trinta e sete. Vamos lá, caldo não, dou para a sopa inteira, tá? Presta atenção. Onze horas e dois minutinhos. Você que tem do outro lado, fique esperto nos destaques do programa de hoje. Nós preparamos muitas informações, muitas notícias para você que tem do outro lado. Principalmente notícias e informações da capital e do interior. Vamos trazer informações aqui da capital. O homem é preso, suspeito de ser um pistoleiro. Ele estaria envolvido na morte de pelo menos 10 pessoas aqui na cidade. E agia com a ajuda de um PM, que também já está preso. Olha só que notícia. Quando a gente dá notícia assim, a gente fica triste, viu minha gente? Triste porque a pessoa viver de matar... Imagina só a carga que essa pessoa tem de responsabilidade. Enfim, está preso. Vamos trazer detalhes também lá de Parintins, onde o menor é suspeito de tentar matar o homem a terça dadas. E ainda, trio é preso com 30 trouxinhas de ox. Tadeu de Souza, lá da ilha, traz informações para a gente. Principalmente para a gente ficar informado sobre o que acontece também no interior. Não só aqui na capital. A denúncia da comunidade veio também da Cidade Nova. Moradores da Rua 197, lá da Zona Norte da cidade, sofrem diariamente com vários buracos. Tem um trecho ali da rua, que é esse trecho que você está acompanhando aí, que a situação é precária. E ainda mais nesse período de chuva forte, nesse período em que a chuva castiga a cidade, você vai acompanhar a denúncia dos moradores da Zona Norte, lá da Cidade Nova. Tem mais também. Eu não sei como é que o ônibus ainda está passando, porque quando tem um buraco desse, para logo de passar o ônibus. Aí piora logo a situação de todo mundo. Vamos trazer informações também de Manacapuru. Moradores lá de Manacapuru se mobilizam pelas redes sociais para decorar a entrada da cidade. Uma enorme... Eles botaram grande, eu botei grande aqui, mas vou falar enorme. Enorme árvore de Natal com enfeites natalinos, confeccionados com materiais recicláveis. Olha o que é a criatividade com responsabilidade ambiental. E nesse período de Natal até Rimor, fica tudo muito mais lindo. Olha aí que show! É, pessoal de Manacapuru faz bonito. Não faz meia boca não, faz bonito, faz muito bem. 11 horas e 5 minutos, esses e outros destaques você acompanha agora no programa da comunidade. A gente já começa essa edição de hoje trazendo a denúncia da comunidade. E a denúncia da comunidade hoje vem lá da zona norte da cidade, vem lá da cidade nova. Eles reclamam lá da situação de buracos, vários buracos. E principalmente tem um trecho da rua que a situação fica completamente difícil, fica pior ainda por causa do período da chuva. Porque choveu, o que acontece quando cai água num buraco em poça? E nessa situação os carros passam, não sabem se o buraco é fundo, se o buraco é raso, se vai quebrar muito, se vai quebrar pouco. O que interessa é que a comunidade lá da rua 197 da cidade nova fez a denúncia. E a comunidade faz a denúncia, a gente põe aqui na tela. Salta pra mim a denúncia da comunidade lá da zona norte, no programa da comunidade. Buracos, lama e atenção redobrada. Assim é a rotina de quem passa pela rua 197 na cidade nova, zona norte da capital. Segundo os moradores, o problema é antigo. Há mais ou menos um ano os moradores aqui do bairro vêm enfrentando esse problema. Na verdade, na época das eleições, veio uma equipe da Seminf aqui e resolveu parcialmente o problema. Na verdade, mais ali na frente eles vieram, fizeram um trabalho de tapa-buracos, mas essa parte aqui ficou por fazer e até hoje eles não vieram resolver esse problema aqui. Por causa da chuva, além dos buracos, os moradores têm que se preocupar também com o abuso dos motoristas. O seu Valdir da Silva, de 67 anos, conta que é difícil até descansar na frente de casa. A casa são cinco pessoas. Agora, após a chuva, ninguém consegue ficar nem na porta de casa, porque a gente fica temeroso de pegar o banho dos carros quando passa. Então, ele não tem decência de passar devagar. Ele vem com alta velocidade, joga água nas pessoas, joga água dentro das casas e nós vivemos nessa agonia. Dona Maria de Nazaré tem 49 anos e é moradora antiga aqui dessa rua da Cidade Nova. Além disso, sua casa fica em frente ao maior buraco do trecho, o que acaba atrapalhando sua profissão. Está horrível, horrível. As pessoas vêm fazer manicure na minha casa, o carro sai daqui e você nem imagina como, né? Sujo, feio, horrível. As calçadas a gente não tem nem condição de limpar, porque termina de limpar, está do mesmo jeito, lama direto. Com essa imagem, já vou pedir para o Gesiel. Vamos ver como é que está a situação aí, Gesiel. Volta um pouquinho aquela imagem lá, quando ela estava falando, que a gente vê que o asfalto está bem quebrado, bem no canto assim. A gente vê que tem asfalto, foi asfaltada a rua, mas é um asfalto que no primeiro ônibus que passou já quebrou. No primeiro carro mais pesado, que trafegou aí nessa rua, o asfalto já rachou. Aí tem um afundamento da rua, porque a base da asfáltica não foi muito bem preparada e aí é jogar dinheiro fora. A gente vê que é uma rua com tráfego de ônibus, que é carro pesado. Então tem que ter essa preocupação de colocar um asfalto mais forte, fazer toda uma base para poder aguentar a demanda dessa rua. A gente sabe que tem ruas na cidade que tem um tráfego de carros de passeio, só tem moradores ali que só entram de manhã e chegam no fim do dia. Então não é uma rua tão movimentada. Mas esse trecho, para essa parte aqui, olha só o canto, você que está vendo aí a sua televisão, olha só aqui no canto como é que está a situação do asfalto todo quebrado. O asfalto está todo quebrado, todo trincado, dinheiro público estragado, mal usado. A gente quando fala de dinheiro mal usado, a gente não está falando só do dinheiro que é desviado, não. Esse dinheiro é irregular, é ilegal. O dinheiro mal usado é aquele dinheiro que você faz aquela demanda, vai fazer um serviço, o serviço saiu mal feito. Sabe quando você está em obra na sua casa? Está em obra em casa e aí você pega um pedreiro ruim. Aí você compra cimento que não está barato, compra seixo, compra areia, vai fazer a massa. Ele erra a massa. Não tem mais o cimento, fez uma massa, estragou o material todo. Ou pior, levantou o muro e o muro depois quebrou. O muro desabou. Isso é um serviço mal feito e principalmente é dinheiro público jogado fora. No nosso caso, quando a gente está falando de um pedreiro, é o nosso dinheiro jogado fora. Mas o dinheiro público também é nosso, né? É nosso, é nosso dinheiro também, também está sendo jogado fora. Então a gente não pode ver uma situação como essa e se calar. Os moradores lá da rua 197 da Cidade Nova fizeram bem, ligaram para o programa da comunidade. A gente foi lá fazer a reportagem e está aí o resultado. Dá para dormir com um barulho desse? Dá para dormir com uma rua toda quebrada? Não! O Ricardiano está ligado. Não dá para dormir. Os carros ficam com problema. Os carros também quebram. Olha, a gente está vendo caminhão passando. Olha aí, ó. É uma rua que tem uma demanda de carros pesados, de veículos pesados. Então, quando se planeja fazer o asfaltamento de ruas assim, é preciso fazer um asfalto, já que dê certo. Porque refazer serviço não tem coisa pior. Minha mãe costurava. Minha mãe era costureira. Hoje em dia, mamãe é mestre de óculos, mas a mamãe era costureira. Quando eu dava uma roupa para ela, a mãe fazia, comprava um tecido, a mãe fazia a roupa. E aí eu dizia, mãe, eu não quero mais esse modelo, eu quero outro modelo. Minha filha compre outro tecido. Porque desfazer uma roupa para fazer de novo para mim é a mesma coisa que me pedi, porque é a mesma coisa que dá em mim. Prefiro fazer outra roupa. É a mesma coisa aqui. Você tem que gastar o seu dinheiro público, fazer um asfalto que vai quebrar, tem que refazer e fazer o serviço bem feito. Fazer um serviço que depois não precisa ficar reparando a todo momento. Porque fazer reparo o tempo todo numa via que está toda quebrada e que cada vez mais está piorando, porque eu não paro de passar carro ali. E os ônibus é indo e vindo o tempo todo. Ainda bem, porque ia ser pior se os moradores agora reclamassem que o ônibus teve que desviar a rota e que agora está tudo mais difícil ainda para pegar ônibus nessa rua. Dá para ficar desse jeito? Não dá. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela disse que está concluindo a tubulação da Rua 202. E na sequência a equipe vai começar o serviço de tapa-buracos da Rua 197. Olha só que boa notícia aqui, viu? Agora a gente vai ficar no monitoramento dos moradores e os moradores ligando para a gente para dizer que realmente estão em obra na Rua 202 e a gente vai esperar aqui para poder começar as obras na Rua 197. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você que está ligado com a gente no Facebook, continua ligado que a gente está aqui ao vivo com você.